De acordo com a publicação apresentada em Genebra, pelo menos 505 pessoas foram assassinadas pelas forças de segurança nas que foram conhecidas como Operações de Libertação do Povo ou LPs. O relatório contém ainda relatos de testemunhas apontando para um padrão de invasões a bairros pobres que foram feitas para prender criminosos sem um mandado judicial. A porta-voz do escritório, Ravina Shamshadani, disse que outras ações incluem assassinatos de jovens que se encaixassem nesse perfil, em alguns casos, em suas casas. A alteração das forças, segundo a porta-voz, era alterar o cenário para que essas mortes parecessem ter ocorrido numa troca de tiros. Da ONU News, em Nova Iorque, Eleutério Guevane. Amém. Amém.